Item 33, processo 48.500.696.2012.10. Recurso administrativo interposto pela empresa nova eólica rara, ZSA, em face do auto de infração AICE0015.2011, lavrado pela Arce, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do inciso 1 do artigo 3º da portaria NEO 563 de 2010 e do inciso 1 do artigo 2º da resolução normativa 389 de 2009. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Em 15 de julho de 2011, a Arce lavou o auto de infração número 15 em desfavor da nova eólica Araras, aplicando-lhe multa de R$ 16.598, tendo como base a constatação de descumprimento do cronograma de implantação da eólica Araras. A eólica Araras será conectada no Sistema Interligado Nacional por meio da subestação Acaraú 2, a qual será construída pela CHESF nos termos do contrato de concessão número 21, assinado em 23 de novembro de 2010, e já posso adiantar que está atrasada as obras para conexão. O quadro a seguir apresenta a não conformidade considerada no auto de infração, então descumprimento do cronograma, multa do grupo 3, aplicou-se 0,10%, totalizando R$ 16.598, e resignada com autuação em 23 de novembro de 2011, a nova eólica Araras interpôs recursos solicitando em síntese que, alegando melhor em síntese que, necessidade de ajustes e revisão do cronograma de implantação do empreendimento em função de incompatibilidade do cronograma vigente com a data de entrada e operação da ICG, que será utilizada para o escoamento da produção, atraso na publicação no ato de outorga por parte do Ministério de Minas e Energia, atraso na assinatura do contrato de energia de reserva por parte da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e atraso na entrada em operação comercial das instalações de transmissão necessária ao escoamento da energia. Senhores diretores, de todos os elementos informados pela empresa, em que pese a área técnica tenha se detido a analisar um a um, entendo que tem um prepoderante, que é o último, atraso na entrada em operação comercial da linha e minha análise vai se pautar única e exclusivamente nesse ponto, que é suficiente para o deslinde da questão. Em reunião ocorrida em 19 de janeiro de 2012, o Conselho Diretor da Arce conheceu do recurso para no mérito jogá-lo improcedente, adicionalmente decidiu pela remessa dos autos a Anel. Em 27 de agosto, a SFG emitiu a nota técnica nº 20, opinando pela manutenção integral do auto de infração, é o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Conheço do recurso e ex-que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução 63. Em decorrência do atraso na implantação de geradora contratada no ambiente regulado, o ACR, o agente titular da outorga, sujeita-se a penalidades em dois planos distintos, o administrativo e o comercial. No plano administrativo, compete à agência sancionar o agente infrator pelo descumprimento dos marcos de implantação do ato de outorga, conforme o enquadramento previsto na MEA-3. No plano comercial, que não é o caso em apreço, As sanções decorrem de cláusulas penais fixadas no bojo de contratos regulados de suprimento de energia, gênero dos quais são espécies o CCAR e o CER, dentre outros. As sanções administrativas não se confundem com as sanções comerciais, ainda que apresentem o mesmo fato gerador, reversem-se de caráter e peculiaridade que se distinguem, fazendo, se necessário, o exame próprio. No caso em comento, o rebatimento comercial decorrente do descumprimento dos marcos de implantação da EOL Cararas foram analisados no âmbito do processo 48.500.001.45.2010.01. Nesse sentido, ressalta-se que, em decisão proferida por esse colegiado na 33ª reunião de 4 de setembro, a EOL Cararas teve seu cronograma de implantação alterado em razão do atraso verificado na implantação das instalações de transmissão necessárias para o escoamento de energia produzida pela central geradora. O fundamento norteador da decisão residiu, de um lado, na ausência de responsabilidade do gerador pelo atraso na conclusão da obra de transmissão necessária, e, de outro, na imperatividade de se adotar a solução de menor onerosidade aos consumidores regulados, responsáveis que são pelo pagamento de receita fixa ao gerador contratado, nas situações em que, estando apto a entrar em operação comercial, assim não faz em razão de indisponibilidade da rede elétrica para o escoamento de energia. A conclusão das instalações de transmissão associadas sob responsabilidade da CHESF, observa que procede, em parte, com efeito, sem as instalações de transmissão, restam prejudicadas as atividades de comissionamento das instalações e o início da operação em teste da central geradora. No entanto, conforme assinalado no Nota Técnico 85-2011 da SFG, o atraso no sistema de transmissão da CHESF não deve ter impacto no andamento da implantação, de acordo com o cronograma proposto, no que diz respeito às obras civis, montagem das torres e aerogeradores, sistema de transmissão de interesse restrito e outras atividades que antecedem a operação em teste. A questão que se coloca nesse âmbito é avaliar-se em que medida a inexequibilidade da entrega de energia contratada afeta a responsabilidade imputada ou autorizada pelo atraso na implantação da central geradora Eólica Araras. Nesse sentido, verifica-se que o bem jurídico tutelado pelo inciso 1 do artigo 3º da portaria 563 é a garantia de suprimento para o sistema elétrico. No caso em exame, ainda que a recorrente tivesse adotado tempestivamente todas as providências que a ela compete, não teria como assegurar a entrega de energia por ela produzida, visto existir pendência de responsabilidade de terceiro. Diante dessa inexequibilidade, não há que se falar em violação por parte da recorrente do bem jurídico tutelado. De modo diverso do que assinala a Nota Técnico 85 da SFF, exigiu a de implemento da obrigação prevista no inciso 1 do artigo 3º da portaria 563, diante do atraso nas instalações de transmissão, significa imputar ônus inoportuna ao consumidor na medida em que este é obrigado a pagar a receita fixa da Eólica Araras, sem, contudo, beneficiar-se da energia entregue. Nessa ordem de ideias, proponho o cancelamento da penalidade mútua aplicada por intermédio do alto de infração 15 da Arce, pelo descumprimento dos marcos intermediários previstos na portaria 563 do MME, diante do atraso na implantação da instalação de transmissão necessárias ao pleno funcionamento da central Eólica Araras, atraso esse não imputável à recorrente. Diante do exposto e considerando que consta nos autos do processo 48500-000696-2012, dígito 10, voto por conhecer e no mérito da aprovimento ao recurso a Nova Eólica Araras, no sentido de anular o alto de infração número 15 da Arce. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dígito por conhecer no mérito do aprovimento ao recurso da Nova Eólica Araras, no sentido de anular o alto de infração à ISEC 015-2011, emitido pela Agência Reguladores e Servais Públicos do Estado de Ceará.